E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um unboxing de Pokémon TCG com produtos lançamentos da coleção nova Trovões Perdidos e hoje eu vou trazer pra vocês o unboxing de um produto dos favoritos, inclusive do meu brother lá Lucas Bifano, do Old School Poké Boys, tá sumido hein mano Cara, tem muita gente que eu sei que gosta muito, muito de Triple Packs Então, cara, vamos lá abrir então esses dois novos aqui da coleção E na minha opinião, as promos que vem nele são muito legais, tá Então aqui a gente tem a opção do Alola, do Exector de Alola Esta carta, ela está jogando bem decks rogues ali pro lado do competitivo E ela tá com uma arte bem legal, eu gosto muito desse Pokémon Eu estou aqui com ele, inclusive, de pelúcia, tá Então, tipo, tá aqui, olha só ele aqui, que bonito, o Alola, o Exector Cara, ele é muito carismático, mano, é um dragão coqueiro Aonde você teria isso? Só na melhor franquia do mundo, né, velho E a gente tem aqui, Altária também promo Essa carta vem em dragões soberanos, né, dragões, dragão majestia ali Teve em alguns vídeos, eu acho que eu falei dragões majestosos, mas é dragões soberanos Mas não tem problema, aqui tá a habilidade dele que aumenta em 20 os ataques de todos os Pokémons dragão Essas duas cartas promos que estão vindo nos triple packs são muito interessantes Fazendo uma correção rápida da minha frase Elas não são cartas promos, elas são exclusivas desse produto E elas vêm aqui com arte alternada, tá Então, assim que essa coleção sair, essa carta sairia junto Ela tem uma arte alternada de onde ela originalmente vem O Executor de Alola, que já foi carta até mesmo de decks iniciais Então temos aqui Explanta sua coleção, participe da mais nova ação de Pokémon Estampas Ilustradas Que traz pra você três pacotes de booster incríveis da coleção mais nova Só e Lua, Trovões Perdidos Deixa eu ver, cadê o óculos? Não faça essa pergunta, me deixa gravar meu unboxing Vamos lá Uma carta holográfica promocional especial pra adicionar a sua coleção E uma carta codificada pra Pokémon Estampas Ilustradas online O poder ancestral ecoa no topo das montanhas Viaje para as colinas, cobertas por árvores Onde o cheiro de incensos dos antigos santuários E as centelhas dos Pokémon de alta tensão preenchem o ar A expansão só e Lua, Trovões Perdidos Junto novo com o tradicional Com Celebidito, além de Blascephalon, Lugia, Tiranitar E o mais novo mítico, Zeraora Invoca um grande Trovão e carregue o seu baralho Com os Pokémon de alta potência da expansão só e Lua Trovões Perdidos É, eu queria falar pra vocês que as cartas avulsas De Trovões Perdidos aí está disponível no site da Playground Cara, se você quer comprar qualquer produto dessa linha da coleção nova Primeiro link na descrição Vai te levar pro site da Playground Ou se você quiser, cartas avulsas durante a primeira semana de novembro A Playground tá fazendo a Black Month Que não é Black Friday, não vai ser só sexta-feira Vai ser Black Month Durante todo mês vai ter promoção E a primeira semana, olha só Na lançamento da coleção 10% de desconto em avulsas Então, cara, faça sua pesquisa em cartas avulsas Vá pro site da Playground Primeiro link na descrição desse vídeo Corre lá e dá uma olhada, cara Tipo, não esqueça Qualquer coisa que você precisar dessa coleção mais nova Vai lá e compre por lá pra ajudar o parceiro do canal, beleza? Não esqueça do cupom de desconto Tá aqui na descrição, tá? Se for preciso pra você ganhar os seus 10% ao finalizar a sua compra Bora então pro unboxing Dessa vez aqui nós temos 3 boosters da coleção nova O que é muito bom Eles mudaram isso, né? Agora não tá vindo mais da coleção antiga Tenho aqui o Exector de Alola Com balança tropical Ele bate 20 mais 20 pra cada energia básica Diferente, de tipo diferente na sua pele de descarte Então esse daí dá um total de 120 de dano, né? Porque ele não bate mais do que 100 de dano dessa forma É um pokémon não GX Então dá apenas um prêmio pro seu oponente Com 160 de vida Eu gosto muito dessa carta E olha essa arte, cara Fala pra mim que essa arte não tá bonita Holográfica Essa carta tá bonita, mano É, tipo, querendo ou não tá bonita Quer ganhar essa carta no online? Olha aí, oferecimento da Playground, cara Toma aí esse código pra vocês Boa sorte Vamos aqui ao nosso primeiro triple pack Qual deles que você acha que vai vencer? Já coloca aí a sua sugestão Pra gente gerar um entretenimento aqui Faça as suas apostas, vai, rapidinho Qual dos dois triple packs que você acha que vai vir melhor? O do Exector eu já tô abrindo ele aqui Temos aqui um Rumpel Contra-ataque de alcance Caramba, acho que eu nem tinha aberto essa carta ainda Temos uma Primarina E uma Energia Elétrica Tá aí um código pra vocês Essa coleção é a segunda maior coleção de todos os tempos do Pokémon TCG Então é muito difícil abrir todas as cartas dessa coleção Sério, muito mesmo Olha só, são no total 214 É isso? Caramba, o Foca agora falou assim Meu amigo, não vou focar nunca Mas são 214 cartas, viu galera? Vamos lá Spinarak Onix Morlu Heracross Pingente de fada do tipo luta Pingente de fada do tipo luta Opa Mandei uma dupla aqui, hein Já pensou? Não tem como vir trinca, né cara? No mesmo booster Eu acho que não, pelo menos Nem quando vir secreta rara e tudo mais Galera, esse vídeo é gravado e renderizado em HD, tá? Então se você puder assistir ele na qualidade máxima Pra você ver o que tá escrito nas cards e tudo mais Deixa aí no seu YouTube já carregando, tá? Dê um certo valor aí na qualidade nossa aqui do canal Temos aqui a Chensei Só que ela não quer focar, né? Às vezes também A gente não tem um foco Chensei Trico Pink Pack Eletropoder Temos o Toxa Packs E uma energia de fada Mais um código pra vocês E vamos agora para o último Triple Pack O segundo deles O da Altaria Triple Pack é sempre um pesadelo, cara Você que é criança E tem a habilidade de abrir isso daqui Eu invejo muito você Porque eu como Né? Eu tenho que me chamar de adulto, né galera? Não tem o que fazer, né? Tem quase trintão já Eu como adulto Eu tenho certa dificuldade De abrir vários produtos de Pokémon CG Mas vamos que vamos Faz parte da Quest E esse código aqui pra vocês Do booster da Altaria Que é o melhor deles Será que sai ou não sai? Sai ou não sai? Saiu, hein? Olha aí Tá aí na mão pra vocês O Triple Pack da Altaria E tá aqui a cartinha da Altaria Com a habilidade que aumenta em 20 O ataque dos seus Pokémon Dragão Com arte alternada Bem bonito, né velho? As cartas de Pokémon são muito bonitas Muito bem desenhadas, cara Nossa, é muito bonita essa carta, mano É bonito isso aqui Vamos lá Vamos agora para os 3 boosters Veio relativamente uma quantidade boa De trainers no do Exector Mas eu acho que qualquer coisa Que brilhe muito Que sair aqui No Triple Pack Da Altaria Ela vai acabar saindo Como vencedora Aqui na nossa Quest Essa câmera Não gosta de focar Muito perto não, né velho? Quando a gente põe longe Ela acaba que o autofoco dela Funciona melhor Cutefly Shinshou Hopip Pingente e fada de luta Tô colecionando, né? Eletropoder Era uma das melhores cards Que a gente ia tirar Da alta Tirei aqui de novo Então, show! Zernias Estrela Prisma Caramba E aí temos um vencedor, né? Parabéns Altaria Acabou o vídeo Já pode deixar o like Não, calma aí Calma aí que tem mais coisa Aqui pra gente abrir Vamos lá O Altaria O Altaria já saiu com a vitória Mas ele O Exector pode sair daqui Humilhado ainda Deadly Cyndaquil Poplio Funcionários da Ether Sableye E outro Sableye Eu vou aproveitar Que nesse booster Veio dois Sableyes E eu vou iniciar Uma nova campanha Nacional Se olho em inglês É Eye E o nome desse Pokémon É Sableye Igual o Eye De olho E ele tem olhos De cristais E tudo mais Vamos parar De chamar esse Pokémon De Sableye Vamos chamar de Sableye Porque é o nome dele A pronúncia correta Um dia a gente termina De falar todos os Pokémon A pronúncia correta Mas o Sableye É um que Me incomoda um pouquinho Vamos tentar Vamos tentar iniciar Essa campanha aí Top Show 13 Sableye Show demais Tá aqui o código pra vocês Mais um código E oferecimento da Playground E vamos pro último booster Aqui do nosso Unbox E de Triple Packs Pra você ter uma Um certo entretenimento Aí no seu dia Espero que você tenha gostado Desse Unbox Cara Chance aí Spinorak Poplio Chato Uma Meloeta E uma Energia de Fada É isso daí Encerra Sem dúvida alguma Com o Altara Como campeão Graças a parceria Que ele fez Com o Zernius Que na minha opinião É top 10 Dos meus Pokémon favoritos É um dos Pokémon Que eu mais gosto Muito louco Muito louco Eu acho essa carta Também levemente simpática Da Estrela Prisma Habilidade boa Ataque razoável É isso daí Gente Espero que todos vocês Estejam passando Por um ótimo dia Que vocês tenham gostado Muito desse Unbox E não se esqueçam Cartas avulsas Com a Playground Qualquer produto Que você quiser De trovões perdidos Cara Só em Lua 8 Primeiro link na descrição Já está tudo A venda Lá no site Da Playground Site extremamente confiável Vai enviar pra você Em qualquer lugar Do Brasil E os preços São os melhores Pode confiar Galera Tudo de bom pra vocês Que vocês estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E bro Fiche dos Brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Uh Tchau Tchau